Jogo do Poder agora, o senhor é o pré-candidato à Prefeitura de Parnaíba? Olha, eu coloco assim, a minha experiência, a minha vida, a minha dedicação, o meu amor à Parnaíba como um elemento de consenso. Se nós conseguirmos lá o consenso de tantos nomes do nosso grupo, o grupo que apoia o governador Rafael em torno do meu nome, eu assumo a candidatura e serei candidato para a gente vencer as eleições. Mas é um momento de muito diálogo. Eu respeito a todos que têm se colocado lá como pré-candidatos à Prefeitura de Parnaíba. Se eles estão se colocando como candidatos, é porque eles têm interesse de trabalhar pela cidade. Então, essa condução tem que ser uma condução com muito critério, com muita harmonia, paz, olhando para o futuro, olhando para o Parnaíba.